Tantas e tantas noites se passaram, e foi somente hoje que a percebi, quieta e solene, no alto de minha janela. Há tantos e tantos dias vem o sol iluminar as manhãs, e ela, que me guardou até o crepúsculo, desvanece sem ouvir sequer um obrigado. Os tempos têm sido agitados, os pensamentos conturbados. Há diversos aristocratas embosteiros, querendo ditar suas verdades e brilhar mais do que o sol. Mas não ela. Ela se compraz em refletir sua luz, e no mais profundo silêncio, espera pacientemente que mais um dos contadores da cevada olhe para o alto de sua janela e sorria, com a alma aberta, onde tamanha beleza atingir de ébano a imensidão noturna. Tantas e tantas noites se passaram.